Fala, Nação Rubio Negra! Sejam todos bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, sua fonte diária de notícias atualizadas sobre o Flamengo. Hoje trazemos informações quentes sobre possíveis reforços e movimentações no mercado da bola. Fiquem ligados! Antes de entrar nas novidades, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like para fortalecer a nossa Nação Rubio Negra. Agora vamos às notícias! Antes, Everton Ribeiro expressa confiança em renovação com o Flamengo e anseia por mais conquistas de 2024. Em meio às incertezas sobre o seu futuro contrato com o Flamengo, Everton Ribeiro, peça-chave capitão do time, mantém um tom otimista em relação à sua permanência no clube. Com seu atual vínculo prestes a esperar no final do ano, o Camisa 7 revela que as negociações estão em andamento, deixando claro seu desejo de continuar contribuindo para o sucesso do Rubio Negro. Desde sua chegada, em 2017, Everton Ribeiro se consolidou como figura essencial no esquema tátil, conquistando não apenas a confiança da torcida, mas também sendo apontado como xodó pelo renomado técnico Tite. Durante o evento social em Santa Isabel, interior de São Paulo, o jogador revelou ao GE seus planos para o futuro. Estou aproveitando minhas férias. Foi um ano muito difícil para a gente. Muito desgastante. Tirei esses dias para descansar. E meu representante está em contato com o Flamengo. Vamos encontrar a melhor maneira de renovar e seguir sendo vencedor no Flamengo, afirmou Everton Ribeiro. O capitão não hesitou em analisar o desempenho do time ao longo do ano passado, reconhecendo a frustração diante da expectativa não atendida de títulos expressivos. Contudo, demonstrou uma postura proativa ao destacar a necessidade de avaliar e corrigir os pontos fracos. Foi um ano frustrante para nós, principalmente para o nosso torcedor. Infelizmente, não conseguimos corresponder à altura do Flamengo precisa. Vamos rever tudo o que não foi tão bom para que, em 2024, possamos ser vencedores como nos anos anteriores, ressaltou o Camisa 7. Com as expectativas para o próximo ano, Everton Ribeiro revelou uma visão mais otimista, apostando em uma reviravolta positiva. Ele atribuiu parte dessa confiança ao técnico Tite, cujo trabalho sólido e vitorioso trouxe um novo direcionamento ao time. O professor Tite deu um norte para que, em 2024, seja melhor, terminando o ano com uma prospecção muito boa, um time sólido e difícil de ser vazado. Trazer um treinador tão vitorioso como Tite foi um acerto muito grande. Espero e acredito que, em 2024, será um ano excelente para o Flamengo, concluiu Everton Ribeiro, projetando um futuro promissor para o clube Carioca. Vamos agora a outra notícia da última hora, nação. Fique aqui no vídeo e mostre seu amor ao Flamengo. De La Cruz revela a emoção na despedida e confirma a chegada ao Flamengo em 2024. A torcida do Flamengo já pode se preparar para uma temporada repleta de emoções em 2024, pois o clube está prestes a assegurar a contratação do talentoso jogador uruguaio, Nicolas De La Cruz. O meio-campista, peça-chave do River Plate, emocionou-se ao falar sobre sua saída e confirmou sua chegada ao Mengão. Após encerrar o ano de 2003 sem adicionar nenhum troféu à sua galeria, o Flamengo está determinado a retomar o caminho das vitórias. Além de manter o Tite no comando e preservar todas as peças essenciais do plantel, o Rubio Negro planeja investir significativamente no mercado de tesourenses para fortalecer ainda mais a equipe. Enquanto as negociações com Léo Ortiz e Matias Mina estão em estágio avançado, a situação de De La Cruz é distinta. O Flamengo está disposto a pagar a multa rescisória ao River Plate argentino para garantir a contratação do habilidoso jogador uruguai. Como noticiado, anteriormente pelo Bola VIP Brasil, De La Cruz encerrou sua trajetória pelo River Plate com chave de ouro, contribuindo para a vitória da equipe 2x0 sobre o Rosário Central em seu último jogo, conquistando mais um título. Emocionado com a despedida, o Camisa 11 concedeu uma entrevista à TNT Sports argentina, revelando o peso da decisão de deixar o clube, que o acolheu por seis anos e meio. Com a confirmação da chegada de De La Cruz, o Flamengo visa fortalecer seu elenco e tornar-se protagonista nas competições de 2004, alimentando as esperanças de sua apaixonada torcida em busca de títulos expressivos. O ano promete ser eletrizante para o Mengão. E aí, torcedor rio-negro, dê sua opinião sobre as notícias até aqui e dê seu like para continuarmos com as notícias do Mengão. Flamengo sona possível contratação do Alex Sanchez para o Libertadores em 2024. O Flamengo, um dos clubes mais prestigiados do futebol brasileiro, está explorando a possibilidade de adquirir o talentoso jogador chileno Alex Sanchez. Atualmente atuando pela Inter de Milão, Sanchez poderia ser uma adição significativa ao elenco do Mengão, essencialmente considerando a experiência internacional e o renome do atleta. Alex Sanchez, conhecido por habilidade excepcional e visão de jogo aguçada, pode estar prestes a retomar ao futebol sul-americano. O Flamengo estaria planejando apresentar uma proposta tentadora para persuadir o craque chileno a vestir a camisa do roubo negro, dando ao jogador a oportunidade de competir ao Libertadores em 2024. O técnico da seleção brasileira Tite manifestou seu interesse no estilo de jogo do Alex Sanchez, reconhecendo a versatilidade e a quantidade técnica do jogador. Alex Sanchez, conhecido por sua habilidade excepcional e visão de jogo aguçada, pode estar prestes a retornar ao futebol sul-americano. O Flamengo estaria planejando apresentar uma proposta tentadora para persuadir o craque a vestir a camisa roubo negro, dando ao jogador a oportunidade de competir na Libertadores em 2024. O técnico da seleção brasileira, Tite, manifestou seu interesse no estilo de jogo de Alex Sanchez. Reconhecendo a versatilidade e a qualidade técnica do jogador, Tite vê em Sanchez uma peça valiosa que poderia fortalecer não apenas o Flamengo, mas também contribuir para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Além da sua passagem pelo Inter de Milão, Alex Sanchez deixou sua marca no futebol europeu ao jogar pelo Barcelona. Durante sua estadia no Clube Catalão, Sanchez compartilhou o campo com lendas como Neymar, Messi e Soares. Essa experiência internacional e sua habilidade com a bola podem ser fatores determinantes para atrair o Flamengo. Vale ressaltar que não há negociações oficiais, mas fica uma expectativa muito grande para os torcedores do Mengão. Fique ligado para as próximas atualizações, pois o Redação Ninho do Urubu continuará acompanhando de perto os rumores e as movimentações do Flamengo no mercado de transferências. Será que Sanchez será vestir a camisa do Mengão? E assim, encerramos mais uma edição do Redação Ninho do Urubu, com as últimas notícias do Mengão. Fiquem ligados para as mais atualizações e novidades sobre o Flamengo. Se gostar do conteúdo, não se esqueça de compartilhar e acompanhar as nossas redes sociais. Se inscreva no canal se você é torcedor em raiz do Mengão. Até a próxima nação urbunega e vai Flamengo!